Fala pessoal, conhecendo mais um vídeo com vocês, é mano, olha o título desse vídeo, mano Fat Prisoner Simulator É um simulador de gordo preso Preso gordo, sei lá, mano Na moral, depois que eu vi essa porra eu não acreditei, mano Vamos ver o nome certinho aqui? Cadê? Aqui ó, Fat Prisoner Simulator, mano Mano, eu não faço ideia, acabei de abrir o jogo, recebi da produtora aqui Vamos testar isso aqui, na moral, deixa eu ver isso aqui Novo Ó, já começa, vamos ver como é que é isso, hein Meu Deus do céu, é mentira isso, vai É o gordo jogando bola na cadeia Deu um chutão na bola no guarda E aí, o que é isso? Opa, como é que levanta? What the fuck, olha isso, mano Como é que eu ando? Olha esse guardão, tio Saiu o gol, saiu o gol Ó, chutei, chutei Ah, tô tomando um chute logo Caralho, os caras tão meio que andando um gol ali, velho Vou fazer um gol também, sai Já deu uma rasteira? Não, vou dar uma rasteira Ah, tá 2x1, mano Esse futebol louco, velho Calma aí Eu quero fazer um gol, velho Só tô dando rasteira nos caras, ó Toma bicuda Olha isso, olha isso Saiu desgrama Vou dar uma rasteira em um, calma aí Que porra de jogo é esse, mano? Olha isso, cara É Ronaldo aqui? Não parece um Ronaldo? Não parece, velho? Olha aí Olha a carinha Ah, caralho, velho Calma aí, calma aí Vem cá, vem, vem Não, olha isso Tomei uma bicuda Sai, 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 sai Olha, eu tenho que fazer um gol, velho Toma É, derrubei o cara do meu time, velho Calma aí, caralho Foi sem querer Calma aí Toma, olha uma bicuda Derrubei 4 com chute, mano Calma, calma, calma Agora eu faço Ó, ó Tabelinha Toma Derrubei o cara do meu time Calma, calma Mano, é muito difícil controlar isso aqui Vocês não estão entendendo, velho Não, aqui é zagueiro Aqui é zagueiro Aqui é zagueiro Levanta, porra Caralho, tá saindo gol toda hora, mano Eu não faço um Calma, eu vou ficar na sorte Sobra Aí Não, 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 não Não, vou fazer um gol contra, pelo menos Pronto Fiz um gol Fiz um gol Contra, mas eu fiz, mano Mano, olha o simulador, mano É futebol no presídio Deixa eu ver esse guarda aqui Se consegue derrubar Vou derrubar não, guardinha Qual é a guardinha? Essa é de praia, de ouro? Mano, não dá não Vou derrubar o guarda, velho Vamos tentar subir ali Calma aí Antes de continuar ali Ó, a bola sobrou Que isso, velho Eu caí Vai, mano Os caras tão passando em cima de mim Oh Tô dando chute Não usou tá à toa Ó, não dá pra me subir lá, mano Não dá tempo Os caras fazem gol Ó, o cara Ele deu um chutão, velho Cadê? Cadê? Vai, 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 tio Olha isso Não dá tempo Os caras fazem gol, velho Ó, mudei de lado Mudou de lado Toma uma bicuda na perna logo Olha isso, velho Mano, na real Que porra de jogo É esse, velho É um simulador de gordinhos Jogando bola na cadeia, mano Qual o sentido disso, cara? Quem teve essa brilhante ideia, mano? Imaginou a reunião desses caras fazendo esse jogo? Que que é isso, velho? E como é que eu vou fazer? Mano, esse vídeo vai ser bem curto, velho Acho que vai ser o vídeo mais curto que tem Que isso aqui é o jogo, mano Nada mais, nada menos que isso aqui Eu não sei até quantos gols vai Vamos ver aqui Vamos ver Vai chegar até 10 e vai acabar Gente, olha isso Olha o strike Não pode dar carrinho, não Olha, toma uma bicuda Toma um gol Fugou, olha lá Uh, quase, quase Fugou Deixei jogar a bola pra cá Deixei jogar Isso Deixa eu pegar essa bola daqui Aí, que merda Hum Já era, já era Olha onde que a bola ficou Acabou o jogo Acabou o jogo Ninguém consegue mais tirar a bola dali Meu Deus Vou dar um rasteiro em todo mundo Sai daí, porra Sai daí, caralho Porra Sai da minha frente, escrama Não tem como chutar aquela bola Eu chuto vocês Sai daqui Sai daqui Deixa eu pegar a bola, mano Cara, não dá, mano Sai daqui, porra Vou ficar só chutando esses caras, velho Porra, não dá, mano Mano, que jogo é esse, velho Na real, velho Eu não faço ideia quanto é que tá esse jogo Mas tinha que tá de graça, mano Que joguinho é esse, cara O cara, na moral, velho É nada mais, nada menos Que uns gordinhos Com uma cuequinha de bolinha Jogando bola, velho Olha isso, velho Caralho Mas ele tem a cara do Ronaldo, mano O Ronaldo Ronaldo é Ronaldo é assim mesmo, né Cara, acabou o futebol Acabou A bola ficou ali E aí? E agora? O que eu faço? Só tem resumo e sair do jogo Olha as opções que tem no jogo, mano É, acabou o futebol Tá os carinha ali reunido Conversando Aí, irmão Acabou o futebol aí pra nós É... Só uma coisa Toma a rasteira Só pra ficar esperto É bom que bugou Que agora a gente vai tentar subir naquela escada Calma aí Vai que dá pra subir naquela escada? Eu creio que não O cara não consegue nem andar direito Olha a perninha dele E como é que fica cruzando Deixa eu ver se dá pra subir Não dá nem pra passar daqui, ó O cara nem passa daqui É, acabou o futebol A bola ficou em cima do golzinho Então... Esse vídeo é o vídeo mais curto de jogo que tem aqui Acho que não Já tem um vídeo de RP menor ainda aqui no canal Mas é isso aqui É o futebol É o Fat Prisoner Simulator Se você quiser comprar Tem na Steam Eu recebi da produtora Eu não sei quanto é que tá Mas se tiver um real Tá caro, tá ligado? Porque o jogo foi muito bem pensado Muito bem pensado, mano Que porra é essa, cara? Dá real, velho Eu tomo uma bicuda só pra terminar direito Demorou? Fiz um strike não Fiz um strike não, hein? Fica aí no chão Quero fazer um strike aí Aê, derrubei todos Aí, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou E é isso aí, né, mano? Fui E é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho